Beleza pessoal do canal Guerra Grill, meu nome é Daniel Guerra e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês de novo, já fiz em outros vídeos, o fogão portátil a lenha. Esse fogão é para quem quer ir acampar, quer empumar, quer fazer qualquer coisa, cozinhar, levar. E ele é fácil de levar, você pode pôr no carro, é levinho, tem em torno de 9 ou 10 quilos, né? Ele pesa, ele é todo de alumínio fundido, alumínio grosso, bem feito, já vem com as tampinhas que são de alumínio fundido também, essa aqui é do meio, as tampinhas, não sei se dá para ver bem aí, as tampinhas vem com esse araminho aqui, o meio, para quê? Para a pessoa pegar a tampinha, porque às vezes tem algumas tampinhas que são retas, tem só um morrinho que não dá para pegar, você só pega com a mão, mas esse daqui não. E você consegue pegar com o pegadorzinho, que a Guerra Grill vende também, tá bom? E tem alguns anúncios que eu vendo o fogão e mando o pegador de print. E eu tenho o pegador de tampinhas, esse daqui, esse é o pegador de tampinhas, para vender também separadamente. E às vezes tem o fogão alheio que é comprar só o pegador, eu tenho para vender. Beleza, pessoal? De cabo a rabo, ele tem em torno de 70 centímetros, tá? Por 30 centímetros de largura da chapa, certo? Mas aí nos anúncios aí eu vou colocar todas as medidas, aqui tem a tampinha, fecha e abre, aqui eu coloco a lenha e eu vou fazer o vídeo dele depois mostrando ele funcionando. Então o pessoal está pedindo, vou fazer. Tá beleza, pessoal? É, para comprar, entra em contato na Guerra Grill, telefone 37 999818612 com Daniel Guerra. Beleza, pessoal?